Um menino modesto, que conta o grande feito com humildade. 84 participantes no total, 20 desses 84 foram escolhidos para a final. E aí eu era um deles, e aí depois foi para a final, os 20 competiram de novo, e saiu o resultado e eu ganhei o primeiro lugar. João Pedro do Santo Silva, o JP, aluno da Escola em Artes Basileu França, ganhou simplesmente o primeiro lugar no PRI de Lausanne. Competição considerada o Oscar do Balé Mundial, que ocorre todos os anos na Suíça. São cinco anos de disciplina extrema, se dedicando à dança, para chegar a esse resultado que geralmente se demora muito mais tempo para atingir. Eu comecei com 10 anos a dançar, e durante, quando eu comecei 10 anos era mais fácil. Depois que eu comecei a ficar mais velha um pouco, essa rotina começou a aumentar os horários das aulas. Hoje em dia é bem difícil os horários. O feito de JP coloca Goiás outra vez em evidência com a dança. Significa que a gente está no caminho certo, que a gente está no caminho das grandes escolas do mundo inteiro, que a gente consegue competir de igual para igual com elas, porque vem anos que a gente está nesse festival, e todos os anos colocando gente na terceira colocação, na segunda, todos os anos com beca. E esse ano a gente conseguiu esse primeiro lugar. E pensar que esse resultado foi inspirado no outro aluno goiano, que também venceu esse mesmo prêmio. No dia que eu encontrei com ele, eu estava vendo o vídeo do Adonai, que foi o ganhador em 2013, nosso aluno, que ganhou o Pris de Lausanne. E ele me vendo, vendo o vídeo, ele falou para mim, nossa, eu quero participar desse festival. Agora, JP poderá escolher entre cinco escolas mundialmente renomadas. Os próximos dias serão de muitas audições, mas ele diz que já escolheu qual delas gostaria de estudar. Meu grande objetivo é ir para o Pris de Paris. Mas a professora do João diz que quer que ele conheça outras possibilidades para se decidir. Tem o Royal Ballet, que é uma grande instituição, que já a convidou, mas eu quero levá-lo em algumas escolas, que a gente acha que é o perfil dele, para ele depois escolher qual é o melhor e qual perfil se encaixa melhor. JP tem luz quando está em cena. A dança sai da alma. Essa definição é da professora dele, e pelo visto foi enxergada por todos que o acompanharam. O segredo para quem tem uma meta assim, amor. O mais importante é você amar o que você faz, porque senão nada funciona. Você tem que amar o que você faz, em primeiro lugar.